Toda cidade, todo país, todo estado, todo ambiente e negócio, existe uma pirâmide social. Você olha aqui pra São Paulo e tem uma pirâmide social. Normalmente quem tá no topo, líderes políticos, empresários, influentes, blá 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 blá, base da pirâmide, a casa de trabalhador e mídia, da pirâmide é a galera que tá em ascensão. Então a teoria do ecossistema ensina o seguinte, que eu nunca vou fazer negócio de milhões num ecossistema de milhares. Olha que interessante isso, e eu nunca vou fazer negócio de bilhões num ecossistema de milhares. Pode acelerar. Tá no ar mais um Pode Acelerar. Estou aqui com um cara que eu respeito muito e tenho orgulho também, porque ele foi nosso aluno no Acelerador em 2020 e de lá pra cá cresceu a empresa dele muitas vezes. Ele hoje é jurado internacional no maior programa de investimentos em startups do mundo, que é o Meet the Drapers. Nós vamos aprender muito aqui de startups, negócios, crescimento, muita coisa legal pra você aí, dono ou dona de empresa. Seja muito bem-vindo aí, Felipe. Meu amigo. Valeu, Marcão. Grande empreendedor aí fazendo acontecer. Obrigado pela recepção aí. E vamos bater um papo aqui com a galera, compartilhar um pouquinho de experiência. Não pode acelerar. Legal. Você é um cara com muitas conexões, né, Felipe? Uma ampla rede de relacionamentos. E acaba que as conexões são um tipo de moeda, um tipo de riqueza inteligente, interessante. O que você pode ensinar ou trazer aí pros empresários como dica ou sugestão, reflexão, pra que eles possam fazer melhor o uso do networking, criar uma rede de relacionamentos? Legal. Você me falou um ponto agora que me fez lembrar quando eu comecei a minha empresa, né? E eu lembro que antes de eu começar a aprender sobre gestão, que foi contigo lá no acelerador, uma coisa que eu fazia era ficar só dentro da minha operação, pra fazer a empresa funcionar e eu não tinha ninguém focado em olhar a parte estratégica e fazer ela crescer. No dia que eu aprendi sobre gestão, comecei a estruturar melhor a minha empresa e potei em prática tudo que eu aprendi contigo lá no acelerador, eu comecei a ter o quê? Mais tempo livre. E com isso eu fui o quê? Investindo mais tempo em criar conexões. E quando você começa a criar as suas conexões, você entende o game, né? Como é que é gerar valor e o que pode sair de uma conexão, você fica claro que é aí que a mágica acontece. E aí quando eu comecei o quê? A criar as conexões, fazendo os eventos, me conectando com a know-how, a minha empresa, eu comecei a entender mais o valor disso, de como isso vai influenciar as conexões hoje, vão te influenciar no seu nível de faturamento, espiritualidade, felicidade, hábitos, tudo. Então você passa a ficar mais consciente como isso influencia em tudo na nossa vida. Então o ambiente que você está inserido vai ditar aonde você vai chegar. Então eu tive o quê? Uma virada de chave dentro disso. E a outra virada de chave foi o quê? Cara, eu preciso ficar fora da minha empresa, fazer ela funcionar assim ou lá dentro. Aí eu aprendi no acelerador contigo, estruturei e comecei a ter mais tempo livre para focar nisso. E a gente começou a aplicar toda essa metodologia do acelerador. Em janeiro, fevereiro de 2019, quando nós fizemos, a nossa empresa, nesse período de dois anos, cresceu 100%. Conseguimos estruturar toda a nossa empresa. O quadro de funcionários cresceu, hoje nós temos 20 funcionários. Formatamos o nosso modelo de negócio com tudo o que a gente aprendeu no acelerador. E transformamos a nossa marca numa franquia. Com isso eu tive mais tempo, mais oportunidades de negócio e obviamente passei até a empresa na minha mão. Controlando todos os indicadores e gerindo ela de uma maneira muito mais inteligente que eu aprendi no acelerador. E aí eu comecei o quê? A ter uma visão de transcender as fronteiras. Eu falo inglês, morei nos Estados Unidos e falei, cara, eu acho que dá para ir mais além. Só que quando a gente falava isso há 3, 4 anos atrás, que a gente queria transcender fronteiras, se conectar com os maiores empresários do mundo, celebridades, atletas mundiais, soava uma loucura. Parece loucura até você entender que o quê? Para você se conectar com as pessoas existe método. E tem método para tudo, método de gestão. Foi aí que eu comecei o quê? A entender o jogo das relações e desenvolver um método. E eu comecei a validar meu próprio método mostrando com quem eu posso me conectar. E aí a chave virou. Nesse processo todo eu comecei o quê? A abrir portas fora do Brasil. Como eu falava o idioma e estava com a empresa rodando o senhor lá dentro já, eu já tinha mais tempo para poder investir nisso, eu sabia que determinadas conexões que eu iria criar estrategicamente iriam influenciar e ganhar tempo nos próximos 3, 4, 5 anos na questão do quê? De oportunidades que iam me gerar. E aí comecei o quê? A ir para o Vale do Silício. Desde 2018, quando comecei a know-how. Você lembra disso, que eu sempre estava nos Estados Unidos e sempre o quê? Batendo de porta em porta e validando o que é minhas habilidades sociais. Eu falava inglês, então testava muita coisa. Nesse processo todo eu escolhi algumas pessoas que eu gostaria de me conectar. Uma delas foi o Draper, o Tim Draper, para quem não conhece, é o sócio investidor do Elon Musk na Tesla. É um dos maiores capitalistas de risco do mundo para startups de other stage e ele é o único capitalista de risco do mundo que fez 30 unicórnios. com o capitalismo de risco. A família Draper criou o Vale do Silício, Marcão. Junto com os Rockefeller, eles criaram o termo investimento de risco. Então, para você entender a magnitude. E aí, obviamente, fui para lá, consegui me conectar com a Draper. Vi que tinha uma oportunidade, eles estavam expandindo as iniciativas pelo mundo. E falei, cara, vamos para o Brasil. Foi aí que eu comecei a abrir a porta do Brasil para eles em 2019. Foi aquele evento que você teve em 2019. Que veio a Gina, lembra? Uma americana. Lembro, lembro, lembro. Palestrei num evento bem bacana. Tinha umas 12 mil pessoas lá em Campo Grande. Tinha, tinha. Tinha 12 mil pessoas lá em Campo Grande em 2019. E aí, ela conheceu o nosso projeto. Aquela vez, ela veio para o meu ambiente e entendeu o nosso projeto. A gente gerou muito valor para ela. E ela falou, bom, vocês têm potencial. E nesse processo todo, a gente veio o quê? Plantando e gerando valor na relação. Uma das segredos do networking é o quê? Que eu percebi, é sempre gerar valor primeiro. E muita gente que chega normalmente pedindo, né? E aí, o negócio, como diz a nossa terra, o trem não vai para frente. Por quê? Porque a regra do ouro do networking é gerar valor. Ponto. Gera valor, gera valor, gera valor, gera valor. E vai chegar um determinado momento que a própria pessoa que você está ajudando vai falar, pô, cara, como é que eu posso te ajudar? Então, essa é a premissa básica que eu faço tudo na minha vida. E também faça, às vezes, sem esperar nada em troca. Porque, cara, se o cara reconhecer é legal, se não reconhecer também. Por quê? Porque você é abundante, cara. Você tem esse poder de influenciar, de gerar valor. Que as pessoas façam, cara. Às vezes, é um cara que você vai fazer aqui agora, que às vezes, ele não te reconhece. Mas lá na frente, ele fala, pô, cara, você me ajudou. Como eu tive pessoas que me ajudaram. Cara, você foi o mesmo caso. A gente começou a nossa relação de amizade e negócio. Eu estava começando na época. E você, pô, me ensinou um monte de coisa. Fui aprendendo de gestão. Que se eu não tivesse uma influência dessa, dificilmente eu estaria onde eu estou hoje, né? Porque, obviamente, eu teria feito alguma besteira lá na época. Então, isso é muito legal. Porque você, olha, você só consegue conectar os pontos olhando para trás, né? Isso é até o próprio Steve Jobs falava. Então, quando você entende essa magnitude toda do network, você fala, cara, isso aqui é uma ferramenta poderosíssima. Só que nem todo mundo tem consciência disso. Tem muita gente que está dormindo ainda, Marcão. A hora que o cara liga a chave e entende que ele pode chegar em qualquer pessoa do mundo, quando eu falo qualquer pessoa do mundo, fala o nome para mim de um cara famoso. Vou falar um que eu admiro muito. Arnold Schwarzenegger. Quantas pessoas você acha que a gente está do Arnold Schwarzenegger? Uma vez eu vi um estudo, assim, uma coisa que mostrava que... Tem uma teoria sobre isso. Uma teoria, que você está ali entre três e cinco pessoas de qualquer pessoa no planeta, né? É de um psicólogo americano chamado Stanley Milgram, que fez um estudo que você está a uma ou até seis pessoas de distância... De qualquer pessoa do mundo. De qualquer pessoa do mundo, né? Eles fizeram um experimento, isso na década de início do século, né? De 30, que eles começaram a enviar cartas para várias pessoas espalhadas nos Estados Unidos até chegar a essa conclusão. Então, normalmente, você está conectado a seis laços ou até menos. E como é que a gente entende isso? Então, se você for olhar... Aí eu desenvolvi uma teoria baseada nesse estudo. Isso aqui foi minha. Chamada teoria de ecossistema. Então, toda cidade, todo país, todo estado, todo ambiente de negócio, existe uma pirâmide social. Você olha aqui para São Paulo e tem uma pirâmide social. Normalmente, quem está no topo é líderes políticos, empresários, influentes, blá, 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 blá. Base da pirâmide é a casa de trabalhadores e mídia da pirâmide é a galera que está em ascensão. Então, a teoria do ecossistema ensina o seguinte, que eu nunca vou fazer negócio de milhões num ecossistema de milhares. Olha que interessante isso. E eu nunca vou fazer negócio de bilhões num ecossistema de milhões. Porque o termômetro financeiro é outro. A mentalidade, comportamento, padrão, é tudo diferente um do outro. E aí você passa a entender que cada nível de network que você vai, tanto no topo da pirâmide, no meio ou na base, tem um modo desoperante das pessoas fazerem negócio, sistema de crença, valores... É totalmente... Por exemplo, o bilionário que você conhece vários aqui no Brasil. Eles operam numa escala do quê? De legado. Não está mais. Nem aí carro, avião. Ele já comprou tudo. Então, o cara está o quê? Olhando para a questão do legado. E na questão dos americanos, que tem um pouquinho de diferença para o bilionário brasileiro, em que sentido? Lá eles estão muito na questão da filantropia. Aqui ainda está começando. Eu vejo que tem muito bilionário brasileiro que faz. Lá já é uma pegada diferente. Parte da cultura deles devolverem. O próprio Draper é doador para a universidade, doador de bolsa de estudos. Ele doou a bolsa para mim. Eu ganhei, né? Então, assim, o network é extremamente poderoso. E aí, entender o quê? Que toda cidade tem uma pirâmide social e você consegue botar um target, um alvo, de como se conectar. E conectar as pessoas que estão conectadas a quem você quer se conectar, às vezes você está a um grau do ar, não te os negro ou dois. No caso, eu estou um. Aí, se eu te conheço, eu estou a dois. Você está a dois. Porque eu conheço você e você conhece alguém que conhece. Quer ver? Vamos pegar o Elon Musk. Quantas pessoas você está a do Musk? Duas. O Tim e eu. A gente fala no WhatsApp, tipo assim. Quantas pessoas você acha que você está a do Richard Branson? Richard Branson? Ah. Eu acho que uma, porque eu conheço um cara que conhece ele. Ah, uma. Já trouxe ele para o Brasil. É o Rafa, né? Isso, exato. Então, o Navin, que quem me apresentou foi o Tim, que é um bilionário indiano, é sócio dele na Mosquito Island. O Navin é meu amigo, já veio no meu evento também. É um bilionário que está extraindo minério da lua. Ele é bilionário indiano, né? Agora, essa regra de ouro aí que você trouxe do networking, ela é muito poderosa, né? Antes de querer pedir, eu preciso entregar. E é muito comum eu receber um direct de alguém falando assim, Marcos, me ajuda com tal coisa, me dá tal coisa, me dá... Só que é raro eu receber um direct de alguém me oferecendo algo de valor, de fato, né? Porque o ponto é isso. Não é só oferecer, mas oferecer algo de valor para aquela pessoa. E ele saber ter a leitura do que você está precisando. Isso é uma outra habilidade. Porque assim, como é que eu vou gerar valor se eu não sei interpretar o que você está precisando? Faz sentido? Sim. Dando um exemplo que eu quero trazer aqui, tipo assim, Alguém, às vezes, chega e me manda um direct me oferecendo uma caneca. Cara, tipo, isso não gera valor. Mas, por exemplo, teve uma época que eu comecei a fazer boxe. E aí, uma empresa de sacos e equipamento de boxe viu... Teve a leitura. Teve a leitura. E criaram todo um kit com meus nomes, tal, enfim... Personalizado. Personalizado. Conseguiram chegar em mim, né? Porque é diferente, né? É, o elemento da personalização agrega muito valor. Ah, e a abordagem é diferente. E esse é um outro ponto do network. Normalmente as pessoas querem se conectar sem que não sabem interpretar os sinais. E nós estamos vivendo a melhor era para interpretar os sinais. Quer ver um exemplo? Aham, manda lá. Vou te dar um exemplo de como eu conheci o Flávio Rocha, o dono da Rachuelo. O Gabriel lá. Foi assim. Estava tendo a eleição de 2018. Estava como pré-candidato a presidente da república, né? Depois ele retirou a candidatura. Então eu tive o quê? A percepção de ter a leitura, que ele seria pré-candidato. O timing certo. E ter a abordagem certa. Pô, se ele vai ser pré-candidato, ele vai precisar de gente no Brasil inteiro para o quê? Para organizar reuniões com o empresário, que é o público que ele quer atingir. Então o que eu fiz? Eu peguei, mandei mensagem no direct, mandei mensagem no feed dele. Não respondeu. E aí fui fazendo duas, três vezes, até que, olha que legal, uma pessoa curtiu o meu comentário. E essa pessoa era a esposa dele. Aí eu entrei no Instagram dela, ela tinha, sei lá, dois mil seguidores. Eu falei, cara, a probabilidade... Daí pesquisei no Google, falei, a esposa do Flávio, olha que legal. Porque ele estava insistindo ali, batendo na porta. Ela me respondeu, eu mandei um direct para ela, ela me atendeu e me conectou com o Gabriel. Que é um grande amigo meu. Foi assim que veio a nossa amizade. Obviamente sempre procurando ajudar, gerar valor. Como é que eu posso agregar? E hoje a gente tem uma grande amizade. Eu e Gabriel, essa turma toda. Então para você ver que o quê? Habilidade de saber interpretar o timing e saber abordar. E gerar valor o quê? Porque você precisa nutrir a relação. Você já ouviu falar da fórmula da amizade? Não. Que nada mais é. Ela foi inventada pelo investigador do FBI. Tem um livro até muito legal, que é o Manual da Persuasão. O FBI usa. Esse livro eu conheço, é clássico. É bem clássico. É que é baseado em frequência, duração, tempo e intensidade. Então quando você põe essa fórmula em conjunto... Eles usam esse método para o infiltrado construir amizade, a relação de confiança, se ele está infiltrado em uma gangue, em uma cela de terrorismo. Investigar, né? E foi um método... Quais são os elementos? Vamos recapular. Proximidade. Proximidade. Frequência. Frequência. Intensidade. Intensidade. E duração. E duração. A proximidade é frequentar o mesmo ambiente. De que maneira? Bom, legal. Marcão, por exemplo, se você está ali em Alphaville, dirigindo o seu carro, separando o posto, alguém te aborda e fala, ô, você é o Marcos Marcos. E assusta, né? Você vai falar, pô, eu acho que é um assalto, pô. Tipo do nada. Ou você fica em alerta, né? Agora, se isso acontece o quê? Na área VIP de um evento. Você está num ambiente que você conhece, onde todo mundo que está na área VIP do evento pressupõe-se que é o quê? São pessoas já no nível de maturidade empresarial, de consciência sobre relação, network e tudo mais. Você recebe melhor, não recebe? Se você não conhece, você vai olhar para o cara, por exemplo, você está numa área VIP que custa 15, 20 mil reais. Ou você foi num evento do Tony Robbins, lá nos Estados Unidos, por exemplo, que custa 20 mil dólares. Você vai olhar e vai falar, cara, eu não sei quem é esse cara, mas pode ser um cara... Se ele está aqui, né? Se ele está aqui. E às vezes é até inconsciente. É inconsciente. O cara deve ser alguma coisa, porque, pô, eu paguei 20 mil dólares, né? Então, a proximidade te gera isso. Qual que é o mesmo ambiente dele que eu posso frequentar? Porque daí você fica mais amigável a receber uma abordagem, né? Intensidade. Que a cada encontro que você tem, você consiga subir na escala de confiança dessa pessoa. Criando o quê? Mais rapor, entendendo mais sobre a necessidade dela. Então, a cada encontro, a intensidade dos encontros tendem a aumentar. Nível de confiança, pô, estou conhecendo mais dele. Duração. Primeiro você vai, troca uma ideia 15 minutos contigo. Depois, você vai e faz um almoço com o cara. Depois do almoço, você é um exemplo. O cara te chama para um churrasco na casa dele. Então, a cada ponto de contato que você tem com a pessoa, a tendência é que a duração aumente. E quanto mais aumenta a duração, maior a intensidade. Porque você começa o quê? A conhecer mais a pessoa a fundo, né? Então, essa fórmula é algo extremamente de valor quando você entende como aplicar ela, né? Proximidade, frequência. Você precisa ver mais de uma vez também, né? Frequência é extremamente importante. Pô, você viu o Marcos no evento. Depois, você viu o Marcos aqui na academia. Você está treinando aqui em Alphaville, né? É, treino aqui no condomínio. No condomínio mesmo. Pô, eu te encontro no evento. Te encontro na academia. Te encontro jogando tênis. Olha a frequência. E toda vez que eu te encontro, tem o quê? Uma duração maior. Até você fala, Filipão, vem aqui. Vamos comer um churrasco na minha casa. E a cada encontro, a confiança aumenta. A intensidade aumenta. Então, basicamente, eu estou pegando a fórmula e mostrando como é que ela funciona no dia a dia. Essa fórmula da amizade, eu acho que ela também, ela se aplica muito. A liderança. Total. E até a relação do vendedor com o cliente também, né? Com certeza. Porque, intencionalmente, eu acho que intencionalmente, vendedores e líderes têm que procurar estimular esses quatro componentes aí de frequência, proximidade, duração, intensidade. Para construir uma relação ali, né? Mais duradoura, mais sólida. Claro, se fizer sentido aquela relação, né? Porque ninguém tem tempo a perder, né? Com certeza. Agora, Filip, uma coisa que eu penso e quero saber sua opinião, você que é especialista em conexões, em networking, às vezes as pessoas querem se conectar com os maiores. Natural, né? Naturalmente. Só que nem sempre os maiores são uma boa conexão de acordo com a necessidade da pessoa. Perfeito. Concordo? Concordo. Vamos lá. Vamos supor que eu tenho uma empresa, tenho lá meus 20 funcionários, é uma empresa fatura legal, margenzinho ok e tal, enfim. Aí eu conheci o Elon Musk, eu não vou conseguir fazer negócio com ele. Perfeito. Eu sei que eu seja muito criativo e tal, então vê o que você pensa também assim. Eu acho que é meio que talvez ali uma escada de degraus no networking, porque você também precisa ter bala na agulha. O que entregar, né? Você tem que ter recurso, você tem que ter contexto para ao conectar com aquela pessoa naquele nível, gerar algum tipo de valor. Exato. Exato. De um negócio, um aprendizado, uma visita, uma indicação de um cliente, de um fornecedor, uma troca. É. Porque se não, beleza, eu conheci fulano, bambambam, tal, enfim, mas eu não avancei na relação. Eu não consegui praticar a forma da amizade, porque eu não tenho bala na agulha, eu não tenho recursos, eu não tenho contexto. Eu não estou falando só de grana, eu estou falando de... De algo para pôr na mesa. Exato. De inputs para pôr na mesa. Então, é importante também esse networking gradativo e às vezes também olhar para a minha cidade ou para o meu segmento, ou para o que está em torno e buscar essas conexões que não são bambambãs, né? A nível mundial, mas que são regional, municipal. Importantes ali para alguma coisa do meu negócio. Foi assim que eu comecei, né? É o que você falou. Eu comecei na minha cidade. Porque eu criei minha empresa, a know-how, ela começou com 5 mil reais, 1.250 reais de cada sócio. A gente não tinha dinheiro. Só que a gente era bem relacionado já na cidade. Sim, eu lembro que eu fui palestrar lá, eu fui na TV, fui na rádio, foi... Todo mundo gosta de vocês e tal. Ah, o Felipe, o Felipe da know-how e tal. Isso. Então, você começou ali, né? Você foi criando essa escadinha. Fui começando a escadinha. E à medida que eu fui subindo na escadinha, aí fui depois a nível estadual, regional, Brasil. E aí você vai subindo na escadinha. E à medida que você sobe, você vai tendo maturidade, você vai tendo bagagem para saber o que pôr na mesa para quando você for se conectar. Por exemplo, porra, mas um bilionário desse, o que você vai trazer? Cara, você pode trazer, dependendo do bilionário, você tendo a leitura do que o cara quer. Tem bilionário que, cara, tem cada perfil maluco. Tem um que não está nem aí para dinheiro. Então, você trazer negócio, ele não está mais querendo saber disso. Tem um que quer salvar o mundo, que é o caso do Elon Musk. Tem outro que quer fazer filantropia. Então, tudo depende de quem você quer se conectar e qual é o seu propósito. No meu caso, eu me conecto com esses grandes players mundiais, seja grandes empresários, celebridades mundiais, com um foco, tá? E, obviamente, em trazer oportunidades para eles do Brasil para fora e fazer um match ali. Então, eu acabo trabalhando como o cara que aglutina valor. Olha, o que está acontecendo no Brasil, você está aqui... Juntando pontas ali. Juntando pontas, pessoas que eu vejo que podem agregar valor. Agora, às vezes, eu não posso agregar valor pelo que eu vendo, mas eu triangulo. Eu conheço o Marcos, que pode ajudar o exemplo, o foguete da SpaceX com uma nova química para ele poder ficar mais tempo no ar. Mas, às vezes, eu nem conheço o Marcos. Mas eu chego, Marcos, seguinte, eu acho que dá para chegar no Elon Musk e você falou, porra, como assim, Elon Musk com esse seu produto? Como a gente faz isso? Como a gente acha em cima dessa estratégia de networking. Entendeu? Então, eu acabo trazendo você, te gerando valor. Por mais que você seja um grande empresário no Brasil, às vezes, você não sabe como chegar no cara. Então, a gente tem essa facilidade, por quê? Porque você domina o método do networking, de saber triangular, articular as coisas e te leva até lá. Eu já fiz isso várias vezes, de você pensar em gerar valor para as pontas. E, obviamente, depois que todo mundo colhe, você passa a colher. Porque, normalmente, as pessoas querem já gerar valor para elas mesmas ali e não funciona. É um network, é um plantio primeiro para uma colheita depois, né? Lei universal da vida. Total, total, cara. E é muito em cima disso, entendeu? Uma sugestão que eu quero dar para os empresários que me veem em mente aqui, em relação a esse tema, né? Conexões e tal, enfim. É assim, eu fiz muito isso na minha jornada empreendedora, né? Lá no BC. Por exemplo, eu estava com a empresa lá com 30 funcionários. E aí, eu gostava muito de ir... Às vezes, nem precisa nem ser uma empresa do mesmo segmento. Se for parecida, melhor ainda. Mas ir numa empresa, conseguir ter acesso a uma empresa que é duas, três, quatro vezes maior que a minha. Por que eu acho que isso é poderoso? Às vezes, mais poderoso do que conhecer alguém que é cem vezes maior que ele. Porque na hora que eu acesso uma, duas, três camadas da realidade que são os meus próximos passos, fica mais fácil eu traduzir coisas para o meu presente que vão me ajudar a chegar lá mais rápido. Na hora que eu acesso uma realidade que é muito distante, então, vamos supor que eu tenha uma indústria de calçado. Perfeito. 30 funcionários, faz ali, papapá. Eu falo, não, cara, eu quero ir lá na indústria, bam, 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 que os caras já têm 20 mil funcionários. Cara, você vai entrar lá, você vai ver um monte de robôs, você vai ver um monte de coisa que não é implementável na sua realidade. Foge um pouco da sua realidade, né? Se você for numa empresa que talvez é uma indústria de calçado que tem 100, 200, 300 funcionários, opa, você vai sair dali com um plano de ação para implementar na sua empresa. Fica mais palpável até para o seu grau de maturidade. Exato. E os empreendedores, eles, não sei se lá fora é assim também, você vai poder me dizer que você está muito nos Estados Unidos, né? Você fica lá e cá. Mas no Brasil, os empreendedores, eles são muito lobos solitários. Total. Então, ele tem que ter essa habilidade, essa articulação. Ah, mas por que que uma empresa do meu segmento, três a cinco vezes maior, vai abrir a porta para mim? Porque, pô, talvez esse cara no futuro ele vai te comprar, você vai fazer uma fusão, essa neura da concorrência, que tipo assim, ah, não posso conversar com o meu concorrente, eu não posso... Isso é uma coisa que, tipo assim, não deve existir com tanta força como existe. Eu concordo, só brilha para todo mundo, né? É, lá dentro do Giants mesmo tem várias empresas, por exemplo, tem dez imobiliárias. Tem, às vezes, imobiliária da mesma região que troca figurinha, vendendo o mesmo imóvel. Não precisa ser aquela coisa, sabe, essa falta de troca. Agora, é claro, tem que ter a habilidade de entender o que que eu vou gerar de valor primeiro para esse cara, para ele abrir a porta para mim, antes de eu querer, né, beber essa dose de valor. Lá nos Estados Unidos, você sente que é mais colaborativo os empreendedores ou não? Não, é, o Vale, o Silício, né, hoje os Estados Unidos está com três polos de inovação. Óbvio, devido à questão da Califórnia, e não sei se você acompanha, está tendo uma migração de muita gente, de empresas do Vale, devido à tributação, né, da Califórnia ser muito alta. Para quem não sabe, a Califórnia é a sétima economia do mundo, se ela fosse um país, né? Então, o que que está tendo? Uau, surreal. É, surreal. E aí, governado por democratas, aí o democrata, ele tem uma visão um pouco diferente do republicano, que é mais pró-empreendedorismo, democrata é mais questão social, né, que é maior a pauta deles, né? Então, devido a isso, eles aumentaram toda a questão de tributação nos Estados Unidos, e está tendo uma onda de migração de empresas, investidores, startups, para o Texas, Austin, no Texas. Agora está sendo o novo Silicon Valley, né? Muita gente migrando, até o próprio Musk, ele mora em Austin, né? Por causa da carga tributária mais baixa. Da carga tributária. O Joe Rogan também, não sei se você acompanha o podcast dele, está todo mundo indo para lá, com uma série de tributos, enfim, e tem umas questões ideológicas também de cada um ali. No Estado republicano ser mais mão de ferro na questão de lei, segurança, etc, etc. O terceiro polo que está sendo desenvolvido é Miami. Miami está virando agora um polo também de startup e de cripto, tanto é que as maiores conferências de criptomoedas não estão sendo nem no Vale, está sendo em Miami. Então, Miami está puxando isso daí. Então, assim, o ambiente nos Estados Unidos, no Vale, ele é muito colaborativo. Por quê? Só voltando ali na questão do Vale. Porque é um... A Califórnia, no próprio Vale, tem gente do mundo inteiro. É muito multicultural, sabe? Então, você tem gente da Índia, do Paquistão, tipo, das mais variadas nacionalidades. E, devido a isso, se instalou-se uma cultura de receptividade. Então, você é de São Paulo, você é do Brasil, seja lá de onde você for, as pessoas te abrem as portas lá. Porque tem muito imigrante. E, quando tem muito imigrante, todo mundo já passou por esse mesmo processo de dor de querer se conectar, de chegar num país estranho. Então, isso se instalou na cultura do Vale do Silício, né? Então, isso é muito forte lá. Então, eu senti isso quando eu ia. Olha, eu sou do Brasil, quando eu não conheci ninguém, ia batendo de porta em porta na época até que eu ia com a minha ex-namorada. E a gente era muito bem recebido. Entendeu? Porque, pô, vocês são de fora, pô, vou te explicar como é que funciona o Vale, esses são os ecossistemas, essas são as pessoas. Então, isso é cultural do Vale, porque ele foi feito dessa maneira, de muita gente fora de outros países, né? No caso do Brasil, ainda tem algumas questões aqui, dependendo da cidade, se for mais provinciana, que é Campo Grande, né? Goiás também, né? Goiânia é muito assim. Que é uma questão cultural, né? Lá ninguém fala com o concorrente porque ele tem medo e tal. Mas isso tá mudando, né? Graças ao movimento aí, tanto que a gente vem fazendo da know-how lá em Campo Grande, das pessoas serem mais colaborativas, receptivas. O próprio acelerador lá com o Giant, né? Com o grupo de Mastermind. Você passa a educar essas pessoas e conscientizar dela. Cara, você precisa trocar informação. Porque você sabe, Marcão, o empreendedor é muito sozinho. Quantos dias difíceis você teve? E mesmo que você tenha sócios, né? Tem, mas cara... Continua sendo muito solitário. Muito solitário, porque tem decisões que é você que vai ter que tomar. E aí com quem você vai falar? Não, tanto é que assim... Cada vez mais não tem como um dono ou dona de empresa que quer crescer, quer se desenvolver, quer fazer um trabalho de excelência na sua empresa, esse cara tá isolado, ele tem que estar num grupo de networking, ele tem que estar num grupo de Mastermind, ele tem que estar numa confraria de empresários. Por quê? Porque ali acontece a serendipidade, né? É uma palavra esquisita, mas tá lá no dicionário da língua portuguesa, e a essência da ideia dessa palavra é se expor à sorte, se expor ao acaso. Sim. Porque às vezes é num evento, numa conexão, num jantar e tal, enfim, que eu conheço um potencial sócio, um grande novo cliente, um novo grande fornecedor, ou construo um vínculo com uma pessoa que vai ser um amigo, que daqui dois anos vai me dar um conselho, vai fazer toda a diferença no meu negócio. É, vai te influenciar, né? E você se expor à serendipidade, se colocar ao acaso e à sorte, claro, você tem que fazer de maneira estratégica, não adianta você querer buscar a sua serendipidade embaixo do semáforo vermelho, né? Não é lá que você quer estar... Agora, num grupo ou num ambiente... De algo que você tá buscando, né? De algo que você tá buscando, onde a média das pessoas daquele grupo é relevante, aquela história, né? Pô, sentar numa mesa que você seja o mais burro, ou tá no meio, porque se você tá numa mesa que você... Você é o mais inteligente. Se é o mais inteligente, mais vencedido, você tá na mesa errada. Você não tem que estar na mesa que você é a referência da mesa. É, e tem que tomar cuidado com isso, né? Você tem que estar na mesa que os outros são referências. Claro, você tem o seu valor ali na mesa, senão você não estaria sentado na mesa. Mas isso é legal, né? Então, essa busca de conexões também é um exercício de desenvolvimento ali do empresário, né? Com certeza, e é uma coisa que a gente vem puxando, né? Você, tanto com o movimento do Giants, a pergunta que eu te faço, quantas pessoas, numa porcentagem já de fora, lá no Giants? Acho que a maior parte, né? De fora de São Paulo. A maior parte, 80%. 80%. Olha que dado interessante. 80% dos meus alunos do acelerador e dos membros do Giants é de fora do estado de São Paulo. Olha só. Por quê? Porque existe pessoas, né? Que já estão num despertar de consciência e que já entenderam todo esse processo de desenvolvimento empresarial, de amadurecimento, que eles precisam se mexer. Então, você vê isso baseado que 80% é bastante gente, né? A galera que está despertando para a flacada. Tem gente do norte, do nordeste, do sudeste, centro-oeste, sul. Realmente é bem pulverizado ali. Já são 400 membros hoje e tem empresa de todos os estados e de várias cidades. Isso cria uma diversidade muito interessante ali, né? Agora, Felipe, você comentou no começo dessa nossa conversa um ponto importante, né? Que você colocou muito a empresa para funcionar bem, né? O que você lembra? Que na prática você foi melhorando, evoluindo, que te permitiu estruturar a empresa, o funcionamento dela ficar mais redondo e você sai para fora, para o network, novos negócios e tudo mais. Marcão, uma coisa que eu, assim, acho que foi um dos grandes aprendizados que eu tive contigo lá no próprio acelerador, que falou, cara, aquilo me ajudou muito. Quando você vai começar uma empresa, né, você não tem clareza do que você tem que fazer. Eu lembro da explicação das quatro fases, né? Tipo, fase 1, sobrevivência. Fase 2, pessoas. Fase 3, estruturação, departamento, indicadores, líderes. Fase 4, você já num olhar mais estratégico, né? Como dono e as outras fases funcionando ao mesmo tempo? Caramba, fiquei orgulhoso como professor aqui. Porque o cara fez lá em 2020 e falou redondinho as fases da empresa. Aí sim, hein? Galera da edição, solta uma salva de palmas para o Felipe. Aquilo, assim, virou uma chave em mim. Porque você sabe o que precisa ser feito. Aí você vai fazendo um checklist, né, em cada fase daquela. Então, você tem clareza. Quando você tem clareza, você vai economizar energia. Aí eu falei, cara, agora eu sei o que eu tenho que fazer. A bola está comigo. Esse é o primeiro ponto, né? Saber o caminho que precisa ser caminhado, trilhado. O segundo ponto é o quê? Outra coisa que eu me toquei. Eu falei, cara, se você quer ter essa liberdade, você precisa trazer gente boa. E gente boa, você precisa investir. Então, eu há cinco, seis anos atrás, na minha cabeça, né? No nível de maturidade que eu tinha para a época, eu queria ter a melhor equipe do mundo e não pagava bem. E aí, não vai. Não tem funcionário BBB, bom, bonito e barato. Não, não tem. Isso é uma coisa que eu... Mas eu carreguei isso, né? Aí, à medida que você vai se desenvolvendo e vai conhecendo outros empresários, você vê, cara, você viu a equipe do cara? O cara é foda. O cara paga bem. Você valoriza. Isso é uma coisa que eu tive que mudar, tá? Porque eu vim trazendo isso do passado, na minha época, eu falei, não. E aí, isso é um outro ponto. Terceiro ponto, né? Você conseguir também trazer... A gente sofre uma dor, que eu acho que não é o caso aqui de São Paulo. A melhor mão de obra do Brasil está em São Paulo. Concorda? Sim. Extremamente qualificada. A galera está aqui, quer trabalhar. A gente é do Brasil inteiro, mas... Galera que está com o drive focado em construir e trabalhar. Em outras regiões do Brasil, você sofre muito com uma mão de obra qualificada. Ou você vai ter que formar o cara, que vai demorar um determinado período de tempo, ou tu traz de fora. Isso foi uma outra virada de chave. Eu começar a ter equipe, graças à internet, à pandemia também, você consegue ter muita gente boa remotamente. Foi outra virada de chave. Então, tudo isso, e tendo uma visão mais sistêmica do negócio. E um outro ponto também, que me ajudou a ter a liberdade que eu tenho hoje, é o quê? Você entender que todo esse processo, fase 1, 2, 3, 4, tudo isso que eu te falei, ela vai ter uma sustentação e vai ter consistência se você se cuidar como dono. Uma coisa que eu vi que você fez aí nos últimos 2, 3 anos, é se cuidar. Mudou toda a sua vida, eu lembro. Última vez que a gente falou, lembro... Tem uma cena na minha cabeça que a gente fez um treinamento, um acelerador de venda. Você comendo McDonald's e a Lilica brigando com você lá no aeroporto. Você lembra disso? E aí, não, você tem que se cuidar e tal. E aí, de repente, você, bum, virou uma chave. Cara, isso é uma outra coisa. Comecei a me cuidar, emagreci, academia. Cuidar da cabeça, das emoções, de tudo que te atrapalha para você ter essa consistência. Porque, cara, senão você vai ficar ups and downs, que a gente chama. Dá uma estilingada, de repente você anda cinco passos para trás. Tudo isso combinado me fez o quê? Ter essa consciência que eu tenho hoje para ter essa liberdade. Entendeu? A estruturação. Você precisa estruturar a empresa, você precisa trazer gente boa, fazer os movimentos certos. E aí, com isso, eu comecei a ter tempo para fazer as conexões. E as conexões são o ponto de virada de chave que estão me levando aonde eu nunca chegaria se eu ficasse dentro da empresa. Mas até eu chegar a esse ponto de ter toda essa liberdade, eu precisei passar por essas fases. Aí, de repente, você chega num nível de faturamento, beleza, agora eu quero fazer outra coisa. Eu preciso reestruturar a empresa de novo. E aí você precisa se reinventar de novo. Sabe quem estava comigo até, que eu estava conversando? O Roger da Kavak. Sabe a Kavak? A gente teve uma proximidade, ele teve um evento da Kavak, que estava valendo 12 bi de dólar. E a gente conversando, trocando a memória, ele falou, cara, a cada fase eu tenho que me reinventar. Ou seja, está falando de um cara que tem uma empresa que vale 12 bi de dólar. E a gente conversando, ele falou, cara, estruturei, mas toda vez que muda tem que estruturar tudo, trazer a gente nome. Então não para, é um looping infinito. A empresa é uma obra em eterna construção. Tem começo, meio e continuidade. Claro, pode chegar no momento que eu vendo o meu negócio, ou passo o controle, mas enquanto eu estou lá, é uma obra sem fim, como a gente mesmo. Ao longo da vida, tanta coisa que a gente vai se ajustando. Nós homens vamos despiorando, porque o homem não melhora, o homem despiora. Eu aprendi uma frase, você vai gostar dessa. Gostei disso. O fardo do homem é que ele precisa ter performance a vida inteira. Esse é o nosso fardo, até você morrer. Em todas as áreas, física, financeira, emocional e espiritual. Legal. Todos os papéis. Todos os papéis. Você está performando, entregando. Porque se você desequilibrar um ou desbalancear, eu entendo que em determinados momentos você vai desequilibrar uns, porque é um período que você está passando. Um foco momentâneo. Um foco momentâneo. Como você passou, eu já passei e vou passar dependendo do caminho. E aí, às vezes, esse momentâneo é cinco, dez aninhos. Põe a empresa de pé. Põe a empresa de pé. E aí, por exemplo, hoje eu estou numa questão muito olhar interno, coisa que eu nunca olhei nos últimos anos. Questões internas, parte emocional, espiritual. Porque eu sei que se você está bem inchado nisso, cara, você constrói qualquer coisa. Total. Total. Entendeu? Porque a vida é reflexo da gente. Total. Não é a gente que é reflexo da vida. Eu lembro de você me dando uma explicação que eu carrego. Você falando sobre dinheiro, que é o fluido da vida. Você vai deslizando. Você começou a dar uma explicação, uma analogia do que era o dinheiro na nossa vida. Que, na verdade, ele é um lubrificante para você ir escorregando e passando pelas fases dela com menos atrito. Porque vai ter o atrito. E dentro da empresa, dentro da relação que você tem que... Então, cara, tem sido uma jornada muito legal. Legal. Felipe, e tendo se aproximado do Tim Draper, esse cara aí de envergadura mundial, 30 unicórnios ele investiu. Enfim, é um nome icônico lá do Vale do Serviço e tal. O que você mais aprendeu com ele? O que você destaca que foi uma lição? Você incorporou, não, convivendo aqui com o Tim, estando mais próximo, sendo conselheiro do programa dele ali. Isso aqui eu vejo que é muito do Tim. É um princípio, para mim, que eu quero deixar aqui para a galera. Cara, ele tem um mantra, né? Então, dentro do mantra dele, são várias frases que ele fazia a gente recitar todo dia que a gente acordava. Tem algumas que eu acho muito legal que é ele. Então, ele atingiu um determinado nível de riqueza, tanto material, espiritual, financeira. Tudo é um cara extremamente espiritualizado, né? E aí ele escreveu praticamente 20 mantras que ele fazia a gente repetir. Tinha alguns que eu me identifiquei muito, né? Que você entende o sistema de crença e valores do cara ali, né? Você fala, pô, ele criou isso, então é o que ele acredita, né? E, obviamente, convivendo, você vendo isso na prática, né? Tem um negócio que ele falava, viver a vida com gusto e entusiasmo, né? Isso é um ponto. O que ele quer dizer com isso? Esteja aberto às novas experiências, independente se for uma boa ou uma ruim. Money comes and go, que faz parte do processo seu de viver como empreendedor. Tem vezes que você vai estar ganhando mais dinheiro, tem vezes que o seu negócio vai estar um pouco com menos grana, você precisa investir, mexer, né? Isso é um outro ponto. Agora, teve um que me chamou muita atenção, que um capitalista de risco, que é o caso dele, vive muito de reputação. Então, ele falava que a minha marca, a minha rede de relacionamento é paramount, né? Basicamente, ela tem que ser ilibada. Vamos tentar traduzir na literariedade do português aqui, algo que as pessoas consigam entender. Então, o mais importante é o que é a sua marca, a sua rede de relacionamento. Quando você diz o que é sobre marca, é tudo que ele toca. A forma que ele faz as coisas, as negociações, isso precisa ser ilibado ao extremo. Às vezes, você pode até perder grana, mas a sua marca fica íntegra. Está entendendo o que eu quero dizer? Sim, sim, sim. Mas você fala, ah, mas eu vou perder grana, eu vou tomar prejuízo. Cara, money comes and go. Só que a sua marca, brother, isso aí, se você perder, você está. Já era. Está entendendo? Então, isso foi um grande aprendizado. Você está vendo gente que mexe com muito dinheiro. Mas a marca do cara, ela fica em pé. Cara, perdi, por exemplo, grana, tomei um fumo aqui, um ferro ali, mas ó, continua o íntegro. Money comes and go. Porque às vezes, quando você toma um prejuízo, a gente, porra, ah, eu vou perder dinheiro. Cara, mas peraí, você tem habilidade de ganhar mais grana? Tenho. Então, fica tranquilo. Agora, a sua marca está íntegra. Então, acho que isso é uma coisa que me chamou muita atenção. Porque ele mexe com isso. As pessoas chegam, põem dinheiro no fundo do cara. Estou confiando minha grana em você. Então, ele precisa ser íntegro e entregar valor para essas pessoas. Isso é uma coisa. Outro ponto. Nível de simplicidade. Interessante isso. Eu, eu... Aí você vê a diferença entre bilionários do Brasil, bilionários americanos. eles são muito atrelados à filantropia, né? Então, eu lembro que até a Cris, a Arcângela, ela foi... Ela participou do reality. Eu convidei ela e ela ficou assustada com o nível de simplicidade dele, né? A gente... Ela foi para o Rio com a gente no avião dele e ela falou, cara, como é que ele me chega com aquele sapatinho dele surrado? Nível de simplicidade. Ele entrou... Lembro que ele entrou no avião dele. Você também tem o celular, você sabe como é... É legal, né? Ter a própria liberdade. Isso eu acho muito massa. Tinha uma experiência bem legal até. O dele é um Gulfstream, aquele 650, né? Cara, gigante. E aí, pô, tinha aeromoça, tinha tudo dentro do avião dele. E o mais legal de tudo foi ele parar, ele pediu para a aeromoça parar e mandou ela descansar e começou a servir a gente. Ou seja, ele tem ali no valor dele servir muito forte. Isso é um outro ponto. Por mais que ele tenha todo o dinheiro do mundo, que ele seja quem ele é, o ato de servir é uma coisa dele. Então, ele chegou no nível que dinheiro para ele é mais um mundo. E ele fala isso para a gente, né? Que a coisa mais importante é servir as pessoas. E servir está atrelado ao quê? É gerar valor, concorda? Sim, sim. E aí, eu falei, pô, então o que eu falo e eu defendo faz sentido. Isso é uma coisa que... Eu falei, nossa, então a minha tese que eu defendo faz muito sentido. Ele falou, quanto mais você servir os outros, independente de se é topo, meio, base da pirâmide, mais você vai ser servido. Então, teve vários aprendizados, né? Outro aprendizado também que eu botei em prática é que o quê? Quando você tem uma pessoa extremamente próspera em todos os sentidos, não só financeiramente, que é o caso dele, qualquer negócio de milhões ou bilhões que ele faça e você estiver ali próximo de um cara extremamente próximo, qualquer respingo é muito dinheiro. Faz sentido? Pô, gerei valor pra ele aqui num negócio, pô, vai ganhar uma comissão de, sei lá, 500 mil, um milhão de dólares, é muito dinheiro? O Brasil é bastante dinheiro, concorda? Então, isso é um outro ponto, ou seja, você tá perto de uma pessoa que tem um termômetro financeiro alto de negócios desse e saber gerar valor pra ela nesse sentido, qualquer respingo em você é muito dinheiro. Entendi. Por quê? Porque o ecossistema que você tá inferindo o dinheiro flui bastante. Aham, aham. É, muito louco isso. Aquela coisa, né? Um por cento de um milhão é mil reais, um por cento de um bilhão é dez milhões de reais. Dez milhões de reais. Então, foi o outro ponto também que eu aprendi. Então, teve vários aprendizados, marca, a questão também dele lidar com as pessoas. Eu já conheci gente do quanto é tipo, você também, né? É um cara muito simples, né? Não no sentido de não... Ah, simples na tratativa com pessoas, tá? Ele tem carrão, tem jato e, pô, isso ele fala, cara... É um cara sem frescura, né? Sem frescura. Ele é um cara que tipo, cara, não me acho melhor que ninguém, respeito as pessoas, gosto de ser respeitado. Vou te contar uma história. A gente tava no Web Summit, olha que legal, pra você entender. E aí a gente tava indo embora do Web Summit, teve um staff do... Que era um menino lá do subúrbio do Rio que abordou a gente pedindo um conselho. Um menino assim que trabalha como staff no evento, que é o Matheus. Eu queria que você me desse um conselho. Veio, abordou a gente. Eu falei, ó, o Tim é a melhor pessoa pra te dar conselho, né? Pergunta pra ele. O menino falava em inglês e ele perguntou o que ele poderia fazer pra mudar de vida. Aí o Tim falou. Parou o tempo dele. A gente tava indo embora já, né? Olhou pro menino e falou, cara, deixa eu te falar um negócio. Se você for fazer algo na sua vida, se você for limpar o chão, fazer uma pipoca, qualquer coisa que você fazer, seja o melhor. Essa é a mentalidade. Pum. Aí eu virei e falei, porra, massa, entendi. Aí nisso a gente pegou e virou. E eu tava antes disso conversando com ele sobre a atitude das pessoas, né? Não sabia abordar ele, porque muita gente queria falar com ele no evento, mas tinha medo. Porque não sabia como abordar, o que falar. Aí ele falou, olha, é disso que eu tô falando. Uma pessoa que tava ali, que viu que eu tava sendo, ele tava dando uma entrevista pra Forbes, veio e me abordou. Aí ele gostou tanto da atitude do menino e esses caras, ele tem um feeling da energia das pessoas. Ele falou, cara, esse cara é bom. Por quê? Pelo jeito que o caboclo anda, né? É assim que a gente fala na nossa terra. Ele falou, Felipe, o que você acha da gente dar uma bolsa de estudo pra ele no Vale do Silício? Eu falei, porra, massa. Aí no outro dia eu voltei, achei esse moleque lá, o nome dele é Matheus, no meio de 15 mil pessoas, pra dar uma bolsa de estudo pra ele. O Guri tá indo pra Califórnia agora. Que legal, hein? Sensacional. Você vê a filantropia do cara, o olhar do cara, uma coisa... Felipe, dessa galera internacional, super conceituada, que você já conversou, já entrevistou no seu podcast também. Quem que é uma pessoa que você lembra e teve uma lição, e trouxe uma lição que te marcou pra você compartilhar aqui com o pessoal? Cara, teve uma bem legal, que é do... Ele é um cara internacional e também é brasileiro, né? É o Anderson, Spider. Spider é muito legal. Anderson, um abraço pra você e pra Thalise aí. Anderson, o nosso ilustríssimo Anderson Silva. O Anderson Silva. Sou fanzaço dele. Fiquei mais ainda porque a gente foi estreitando a relação, né? E o mais legal do Anderson, que eu tive um aprendizado muito bacana, que ele falou que é o seguinte, cara, a gente tava falando um pouquinho de... Cara, a gente falou de tudo, até de alienígena no meu podcast, depois você dá uma conferida. Ele é fanzaço. Fanzaço. E um cara extremamente espiritualizado, né? E uma das coisas que me... Mas ele acredita que tem alienígena ou não? Sim. Acredita que tem? Tem várias evidências, né? Legal. Tem várias evidências. Nosso papo é só sobre essas coisas. Toda vez que eu encontro ele em Los Angeles, fataliza, né? Mas uma das coisas que me marcou, Marcos, ali é a questão, assim, você vê... Ele fala... Até eu conversei com ele e falei, Anderson, você conquistou tudo. Chegou o ápice, teve uma carreira e ele é muito respeitado, né? No Brasil, fora do Brasil, é mais ainda, né? Que eu falo, pô, até fora do Brasil, cara. Que foi o seguinte, ele falou, brother, eu perguntei, cara, qual é o peso de ser Anderson Silva? Isso é uma celebridade mundial. Ele me contando que ele vai para os Emirados Árabes, os sheiks, apresentam, dão um WhatsApp, conversam com os caras. Hollywood, ele está conectado com todo mundo de Hollywood. Ele falou, cara, pode falar, o preço de ser o Anderson Silva é que o quê? Antigamente, eu gastei muita energia para poder lidar com isso, hoje ele é mais tranquilo. Então, ele fala, brother, hoje eu me preocupo mais em servir. Conquistei dinheiro, tudo que você imaginar. E o maior aprendizado é servir e cuidar de sua família. O resto, irmão, fluido. E aí, eu até perguntei para ele qual era o maior sonho dele. Ele falou, cara, eu quero que meus filhos me honrem sendo felizes e ajudando as pessoas. Pronto, porque o resto, grana vem, cada um feliz na sua área. Então, é o quê? É um aprendizado muito simples, mas o quê? Que as coisas boas da vida estão do nosso lado, Bruno. reconhecimento no trabalho é animal? Animal, se você é reconhecido, revista, matéria, está no meio dos caras, televisão, é animal. Mas você entende que isso é muito importante, mas o valor da família, todos esses caras que eu estou te falando, o Anderson e todos, o valor da família é muito forte. É a base, né? A base de tudo, cara, a base de tudo, valores familiares. Esse é, para mim, o maior aprendizado. Não é como o cara ganha grana, de quanto é o quê? O que eles falam? As coisas mais importantes é a família. Só que é difícil você falar isso para uma pessoa entender se o cara não ganha grana, se ele não passou por esse processo de realização nossa, que é o reconhecimento, grana, viagem, etc, etc. É difícil a pessoa entender porque ela não está num grau de consciência de compreender isso. Porque ela está operando numa outra vibração, tipo, o cara precisou pagar a minha conta. Mas, cara, quando você entende isso, que esses caras big players, você tem um Flávio Augusto, que defende muito os valores da família no Brasil também. Muita gente você conhece aqui do Brasil. Com certeza. Família, bro. Família, família, família. Família estando bem, irmão, você vai para qualquer lugar. O resto vai, vai tranquilo. Vai tranquilo. Então, esse foi o maior aprendizado. As coisas mais simples é o que é mais importante ali. porque isso te dá paz, te deixa emocionalmente bem para enfrentar o que você tem que enfrentar. Não. Uma coisa que a gente falou muito aqui é do gerar valor, né? E uma coisa que eu defendo muito é o quanto a empresa precisa primeiro gerar valor para os colaboradores para depois ou no mesmo momento exigir que os colaboradores também entreguem muito valor, né? E as empresas acabam tendo dificuldade de fazer isso na relação com a equipe. na relação com o cliente, não. Ah, eu invisto em marketing, invisto em vendas, eu dou um test drive, eu crio uma experiência, eu boto dinheiro em tráfego. Então, eu gero valor primeiro para o meu potencial cliente para ele talvez comprar de mim. É assim que é. Sim. Não é porque você abriu uma loja que vai entrar gente para comprar. Você precisa de uma vitrine boa, você precisa de bons produtos, você precisa de uma marca bem posicionada. Inúmeras coisas a empresa primeiro faz para talvez vender. É isso aí. Já com a equipe, não. Com a equipe, se espera o seguinte, cara, estou pagando, tem que entregar, sabe? Ou entrou dentro da empresa, vai ter que entregar. E não existe um processo de conquistar esse colaborador. De engajar, né? De engajar esse colaborador. Eu gosto do conquistar porque eu gosto desse paralelo com a venda. Eu falo que empresa é muito sobre venda. Tem a venda da porta para fora e a venda da porta para dentro. A venda da porta para fora, beleza, todo mundo está sensibilizado, tem que vender, se não entrar dinheiro no caixa, não funciona, né? Precisa trazer cliente e receita para dentro. Agora, essa venda da porta para dentro, esse processo de conquista que a empresa já sabe fazer com o consumidor, tem que aprender e tem que se dispôr a fazer com o colaborador. Então, é ir além nessa relação com o colaborador. De inúmeras maneiras, né? Com ações internas, celebrações, reconhecimento, uma liderança decente que lida de uma forma, né? Humana, justa, contínua. Pô, você acabou de trazer um exemplo aqui de um cara que tem um avião de sei lá quantos milhões de dólares, né? Extremamente bem sucedido, mas que ele falou para o moço dentro do avião dele, não, peraí, eu vou servir. Ah, isso aí? Então, se a gente for mais garçom e a gente servir mais primeiro, em todas as relações, eu tenho até hoje, eu tenho até hoje na minha cabeça, Felipe, eu interpreto todos os relacionamentos que eu tenho, principalmente os principais, como se essas pessoas fossem meus clientes. É uma maneira interessante. Tipo, a minha esposa, ela é minha cliente, entendeu? Porque com cliente você respeita prazo, você vai além do combinado, você se esforça para agradar, você quer fidelizar, você fica muito ligado se a balança está justa e se você percebe que a balança não está legal para o lado da pessoa, você quer adicionar algum valor ali, entendeu? Você fica mais consciente, Mais consciente. Então, pra mim, minha avó é minha cliente, meu pai, meus irmãos, meus funcionários, meus clientes. Então, eu tenho esse mindset que com as pessoas, especialmente as mais importantes, as pessoas-chave da minha vida, meus diretores, meus familiares, meus sócios, cara, eu preciso servir, eu preciso ter uma postura de um vendedor que está atendendo o cliente. E o vendedor que está atendendo o cliente, cara, meu, ele não esquece de olhar no olho, ele chama pelo nome, ele não está mascando um chiclete, ele entra na realidade do cara ali, ele não escorrega em uma palavra. Ele está presente. Ele está presente, ele sabe que qualquer escorregão ele perde a venda, entendeu? Então, qualquer escorregão eu posso abalar a relação ou encurtar essa relação e eu dependo das pessoas para chegar onde eu quero chegar. Muitas vezes os empreendedores falam, pô, mas depender de pessoas é difícil, depender de pessoas não é difícil não, depender de pessoas é indiscutível, é que nem respirar, você tem que respirar, então não é que é difícil. É uma necessidade de existência. É uma necessidade de existência, é um pré-requisito, então para de falar que, ah, depender de pessoas é difícil, porque você não fica falando que respirar é difícil, você tem que respirar e você respira, acabou, então faz parte disso. quando você tem essa mentalidade de que as pessoas são seus clientes, você vai ser mais servidor, que entra na regra do networking que você trouxe, a gente entra aí na lição de grandes bilionários, gerar valor, porque de alguma forma as pessoas, o ecossistema, o universo vai devolver valor para você cedo ou tarde, e eu talvez seja uma prova disso no sentido de que, cara, nossa, antes de começar um grupo acelerador assim, eu trabalhei demais, demais, eu lembro uns 15 anos mais ou menos que eu fiquei empreendendo com a minha família, e tem uma coisa que eu tenho muito orgulho, direto é ressalto, geralmente um filho entra na empresa do pai, eu não entrei na empresa do meu pai, eu criei a empresa com o meu pai, então eu estava junto com ele praticamente do zero, o primeiro CNPJ foi sempre, sempre o meu nome. Eu lembro que você contava a história, você que fazia os anúncios no ADS lá no Google. Tudo, Google, telefonema e tal, e cara, naqueles 15 anos ali, putz, eu entreguei muito, eu entreguei muito, e eu lembro que nos primeiros anos a empresa não tinha caixa, eu também não tinha preocupação nenhuma e tal, nos dois, três primeiros anos eu ganhava cem reais por mês, eu não ligava para dinheiro, eu ligava em aprender, eu ligava às vezes em chegar na empresa e o meu pai falava assim, pai, eu quero fazer esse curso, eu quero fazer esse MBA, eu quero fazer isso aqui, e educação nunca me faltou. Plantou, né? Agora, tinha o meu interesse de buscar, né? Porque para você ser ajudado, você tem que querer ajuda, com certeza. Você tem que fazer um exercício de humildade, pô, eu preciso de ajuda, de levantar a mão e buscar um recurso e ajuda. Seja um curso, seja uma terapia, seja um treinamento, seja um conselheiro, seja uma consultoria, aquilo que quiser mais sentido em relação à dor ou desafio que você está vivendo, né? Você me falou um negócio aqui que veio uma, você vai gostar de saber dessa história. Opa, manda ver então. Você falou do seu pai, né? Você sabe como é que eu fui parar lá no IBC? Na época que você estava lá com seu pai? Não lembro como que você foi fazer o PSC, mas lembro que você fez. Então, você não sabe como, né? Não sei como, não lembro. Foi o Leapcoin o brinco, o Felipe Coy, que o Jonathan brinca. Cara, foi muito em cima disso, de gerar valor. Eu não tinha dinheiro na época, eu estava recém me levantando, tinha quebrado também, aí comecei a minha empresa de mídia. Olha o que eu fiz. Eu liguei lá no IBC e mandei e-mail, tudo, querendo falar com o marketing. E aí, na época era o Douglas, eu acho, Douglas Camura. O Douglas era um dos nossos coordenadores do comercial. aí, cara, eu insisti, cara? Aí, não, vamos fazer uma mídia, não sei o que, uma, resumindo. Lembrei mais ou menos agora. Cara, eu insisti porque foi tão legal a transformação que eu tive, né? Eu falo, a missão sua e do seu pai foi muito bacana, porque ele transformou minha vida ali numa viradinha de chave, né? que eu fiz o PSC na época. E aí, eu me retornaram, eu fiquei lá insistindo e tal, aí mandei um e-mail e tal, me responderam, na época era o Douglas. Aí, consegui fazer a minha troca de serviço com vocês na época, gerando valor para vocês, fazendo aluno, fazendo mídia, porque eu não tinha grana para pagar. Eu lembro, você tinha uma empresa de mídia, com a Inetled e tal, e aí foi aprovada uma permuta. Eu acho que passou por você até essa aprovação. Passou, deve ter passado. E aí, eu falei... Sabe o que? 2015? 14. 2014. E aí, na época, eu falei, cara, como é que eu posso ajudar esses caras? Aí, comecei a trazer gente, aí eu trouxe até o pessoal, na época, a gestão da prefeitura de Campo Grande. Acho que a vice-prefeita de Campo Grande fez. É, que hoje é a prefeita atual, né? Era a atual prefeita. A atual prefeita, gente boníssima. Lembro dela, gente boníssima. Ela fez a formação. E aí, eu lembro que, você vê, a nossa relação começou gerando valor. Foi daí, porque na época, eu falei, cara, o que eu posso trazer para a mesa dos caras para poder servir, ajudar? Então, foi muito legal. Você foi me falando essa história do seu pai, eu falei, olha que legal, de onde que saiu, de onde começou essa relação que aí vem evoluindo, aí aprende a gestão, etc. E aí, isso que eu falo aqui, tudo na nossa vida é um ponto de conexão. Pessoas que passam na nossa vida que, de repente, pum, te direciona para um caminho. Sou muito grato a vocês. Obrigado, obrigado, obrigado. Cara, esse microfone está amplificado agora e eu quero que você deixe uma mensagem para os empreendedores, para os empresários, o que fizer sentido com o seu coração, sua alma. O empreendedor é um herói, é um mecanismo importante de transformação social, mas deixe uma mensagem para essa nação empreendedora maravilhosa que está fazendo acontecer no dia a dia, gerando emprego, gerando renda. Com certeza. Fazendo acontecer. Apanhando. Apanhando. Cavalo. A gente toma a porrada, mas levanta. Mas vale a pena, cara. Um amigão meu, que é meu sócio no avião, o Ender Carvalho, ele fala uma coisa que eu curto muito, ele fala assim, lá na frente a conta fecha. Ele tem uma história legal também. E realmente, em algum momento, lá na frente, se tu está trabalhando direitinho, cara, não tem como. Não tem como. Em algum momento, a conta vai fechar, entendeu? Até já me perguntaram, se Marcos, quem realmente persiste, em algum momento, chega lá, se estiver fazendo as coisas com caráter, com lógica, com fundamento, que é óbvio. Ah, vou persistir e ficar dando cabeçada na parede. mas vai se ferrar. Você só vai arrumar a hematoma e um traumatismo. Você vai se matar, né? Mas se você está persistindo numa coisa que tem caráter e tem um mínimo de lógica e fundamento, entregando o seu melhor, em algum momento, a sua persistência vai vencer e você vai sentir um orgulho no peito. Caralho, valeu a pena. Com certeza. Tudo isso que eu ralei, tudo isso que eu passei, com certeza. Até eu falei isso no meu podcast com o Anderson, eu vejo tanta gente mais competente que eu, tecnicamente, que eu vejo que não vai, não dá o próximo. Gente boa mesmo, assim, sabe? Eu falo, pô, mas essa pessoa é mais competente tecnicamente. Por que ela não está na mesma tocada que eu? Isso é um ponto, né? Mas é por quê? Porque não quer persistir, cara. E a persistência é uma das chaves, né? Com certeza, porque eu olho de onde eu saí, de onde eu estou indo e para onde eu quero chegar e as coisas que estão acontecendo para mim de oportunidade, eu falo, caramba, mano. Ou seja, se eu tivesse desistido daquele dia das coisas que aconteceram comigo, que nem tudo que eu planejei deu certo, né? A maioria das coisas dá errado. Cara, não estaria aqui hoje, não estaria lá nos Estados Unidos, não estaria na televisão mundial, não estaria sentando com esses caras fazendo negócio. Então, persistência para mim é primordial, é uma das chaves, né? Então, eu falo assim que, cara, você pode ser qualquer coisa que você quiser, meu irmão, no empreendedorismo, né? Você pode ter a empresa que você quiser desde que você esteja disposto a pagar esse preço, ter disciplina, persistência. E acho que o ingrediente principal, a cereja do bolo, é trazer as pessoas que você almeja ou você se espelha, né? Almeja chegar onde ela já chegou para o teu círculo de influência. Porque você vai ter uma inspiração em um mentor, seja lá como é que você quer chamar alguém, dentro do seu círculo social. E isso tem uma força muito grande porque você olha seu círculo social, você fala, cara, está todo mundo voando, eu preciso voar. Então, isso te impulsiona e te força a ser melhor. Então, por isso que é legal a gente conviver com gente bem-sucedida, seja lá na área que você atua, ser um médico, um advogado, enfim, qualquer área, né? No caso nosso, empreendedor, a gente quer estar perto dos empreendedores de sucesso. Isso força você a se mexer, cara, porque a gente tem uma tendência natural, Marcos, a querer ficar na zona de conforto, porque é gostoso, não é? Você não concorda? Às vezes você fala, puta, está confortável aqui. E agora, quando você traz esses caras para puxar ritmo na sua carruagem, no seu círculo social, cara, você se força a sair da zona de conforto. Então, isso é um ponto. determinação, persistência, a inteligência lógica que eu te falo que é o conhecimento técnico, ali precisa, senão também você vai dar as suas cabeçadas. Se você não tiver atrás, gente que tem, você não é bom em tudo. E a questão do seu círculo de influência. Para mim, o círculo de influência é a gasolina no foguete. Pensa você poder conviver um mês com Elon Musk, com Draper e com Bill Gates e tendo as discussões, entendendo a linha de raciocínio. Quanto que isso te influenciaria? Em nível de maturidade empresarial, social, de legado, tudo. Então, é trazer essas grandes referências para o seu círculo social é a gasolina no foguete. E fazer o trabalho com persistência, com lógica, que é o conhecimento técnico. Você falou, cara, não tem erro, a conta fecha. Entendeu? É uma questão de tempo. E é um processo, né, Marcão? Nada, jogo grande não se ganha no curto prazo, concorda? Sim, total. Quantos anos você está aí batalhando, você está morando onde você mora, para você ter as amizades que você tem, para você ter o seu jato, o seu carro e estar vivendo esse nível de prosperidade, de consciência, né, social, de tudo que você representa hoje. Isso é foda, não é? Você chegar e olhar no espelho e falar, cara, estou orgulhoso de você. Isso é muito massa, Marcos. Você fala, pô, olha só o que eu construí. Para mim, isso é o lápis, cara. Legal, legal. Então, a coisa que eu tenho mais orgulho, que é de mim, que vai além, eu tenho orgulho de mim, mas tem algo que eu tenho mais orgulho do que o orgulho de mim, que é orgulho pelo impacto que eu sei que eu já gerei em tanta gente. Quantas pessoas chegam para você e falam, Marcão, você ajudou a mudar de vida. Exatamente. Então, isso é o que me dá mais orgulho. Pai, você é um cara que impactou a minha vida. Por isso que eu sempre falo para os empreendedores, às vezes falo na minha história, galera, quem está tendo resultado com o meu conteúdo, me conta. Porque toda vez que eu recebo uma mensagem do empresário falando que cresceu tanto, ou que está tirando mais férias, ou que abriu um novo negócio, ou que restaurou o casamento, ou que está cuidando de si, já perdeu 20, 30 quilos, isso é um combustível tão grande. Eu perdi 10, porque eu vi, eu fui influenciado, eu falei, caralho, o Marcão está... Eu chamava de Filipe Bulacos. Eu estava meio gordinho lá. Eu perdi 10 quilos, meu irmão. Parabéns. 10 quilos, cara. Por quê? Porque eu via, pô, o Marcão está acelerando. Eu falei, cara, preciso acelerar também. Por quê? Porque tem uma referência. Está entendendo? Top. Falando em acelerar, Filipe, eu vou soltar um pod para aquela câmera ali, você solta um acelerar para essa aqui. Fechou. Vamos levar nossa energia aí para a galera, simbolizando aí o nosso convite para as pessoas implementarem, fazerem acontecer, fazer mais, melhor e diferente daqui para frente. Bora lá? Bora. Então vamos lá. Pod acelerar. Pod acelerar.